O clima já é de aquecimento. Na véspera do Rally Internacional de Goiás, os últimos ajustes são dados. Cada detalhe é conferido antes da vistoria feita pela equipe do evento. Rafael Túlio é piloto experiente, mas dessa vez comanda a equipe paranaense que tem um goiano no volante. O Luciano Américo já está correndo com a gente há dois anos e é daqui de séries do estado. Um estado muito bom aqui, uma terra muito boa e a gente está aí para trabalhar para ele para tentarmos levar o título dessa etapa. É uma vantagem ter um confetidor da terra? Com certeza, a vantagem é essa que o pessoal aí conhece bem o tipo de piso e o calor que faz aqui. No sul não é tão quente como aqui, então acho que ele tem grandes chances. E olha só, esse aqui é um carro que foi todo montado para a competição. Tem alguns itens bem diferentes que vai explicar para a gente, é o Tessa, né? Começar pelo motor turbinado aqui, né Tessa? É o motor 2.0 turbinado, ele é todo o carro feito na Argentina, em Alma Fuerte, na Barateiro. É o sistema Baratec, turbina. E quero convidar vocês para conhecer o interior do carro, que é onde está a parte de segurança. Então, quando se fala em rali, geralmente se fala em segurança de piloto, navegador. Ele possui uma gaiola toda ela reforçada, toda ela feita no X, em ferro. Cintos de 5 pontos, extintor de incêndio, que é automático. Quando acontece alguma coisa de capotar ou vier a pegar fogo, o navegador e o piloto acionam diretamente o extintor. Os bancos validados de 5 anos, os cintos também. Então, a gente sempre tem que trocar. Ele tem um câmbio automático, sequencial. Ou seja, ele usa a embreagem para largar. E depois ele não usa mais a embreagem. Ele só faz as marchas sem usar a embreagem, só aceleração. Freio também, são freios, todos eles fabricados na Argentina. É um carro totalmente argentino. Só a carroceria, que ele é de um Volkswagen Polo, do Brasil, que não é a tração 4x4. O rali de velocidade é simples. Quem chega primeiro, ganha. Mas isso não dispensa estudo e preparo. O piloto e copiloto da equipe do Testa tinham saído para fazer o reconhecimento da pista. E amanhã, da sexta-feira, também foi de vistoria dos carros. Cada item de segurança foi checado. Os veículos também receberam alguns lacres para garantir que não serão mais mexidos. Cerca de 30 equipes participam do Rally Internacional de Goiás, que é a primeira de oito etapas do Campeonato Brasileiro do Rally de Velocidade. A competição é realizada no próximo sábado e domingo. A pista, que passa por Goiânia e Aparecida, já é conhecida pela maior parte das equipes. O calor goiano também. Aqui, nessa cidade, o urubu bate uma asa, a outra ele abana, porque é quente. É muito quente. Vai ter um desafio esse calor? Ah, vai. E é um desafio para nós do Sul muito grande. Mas competidores e público terão um refresco ao som de rock'n'roll. De sexta a domingo, bandas locais e nacionais se apresentam em um grande palco montado no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Nesta sexta-feira à noite, depois da largada promocional, tem show do Clube Retro e Banda Blitz. No sábado, Mr. Jim e Biquíni Cavadão agitam à noite. No domingo, depois da premiação, Liga Joy e Venosa fecham o evento. Para quem faz parte do mundo automobilístico, Rally é uma paixão tal qual como o rock, ou para quem prefere... É uma cachaça. Nós viemos de uma cidade, que é Erechim, no Rio Grande do Sul, e é apelidado de Maria Gasolina. É aquilo lá, sente o cheiro da gasolina, já que ou é Karts, ou é Rally, mas agora é Rally.